O vídeo gravado impressiona. O Tamanduá sedento foi salvo por agentes da Polícia Rodoviária Federal na BR-153, em Professor Jamil, região sudoeste de Goiás. O olhar sensível dos agentes foi crucial para enxergar o animal que estava no acostamento da rodovia. Sem forças e com as patas queimadas, provavelmente do calor do asfalto. O bichinho não tinha reação, tampouco para se defender, caso fosse atacado por um predador. O pequeno Tamanduá foi resgatado e levado para o centro de triagem de animais silvestres, em Goiânia. O alívio foi tanto que ele dormiu durante a viagem. Agora o animal deve ser avaliado por um médico veterinário e passar pelo tratamento necessário para que em breve possa voltar à natureza.